A lua não é mais a mesma Lá no céu do meu sertão O sol chorando com seus raios Fica procurando em vão Lá no canto da parede Chapéu e gibão ficou Aquela sanfona branca Que tanta gente alegrou Só a saudade doendo Luiz Gonzaga deixou Não nada de bom, seu Lula Fiz um chachado só pra ver no que dava O dia desse meu povo gostava Ficarei de vencer Todo mundo chachota e no que dê Vem cá, vem cá, vem cá Morena, vamos chachiar A dança do chachodeu quero te chamar Ficarei de vencer Tchau, tchau!